Fala meus queridos, bom hoje eu estou aqui novamente no Patch of Titans E hoje eu estou aqui para poder jogar pela primeira vez com o nosso querido e amado Tiranossauro Rex Beleza, que chegou recentemente aí no Patch of Titans, tá? Então, vamos lá Bom, eu estou aqui já com ele, beleza? Temos aqui a minha categoria, que é a minha subespécie, no caso é a Sangues Que no caso tem mais ataque e menos defesa E essa aqui que é a Balanciada, que é a Rex, que eu acho bem bonito também E essa aqui, que é a Batar Ele parece meio que um Albertossauros com essa subespécie, com uma coisa bem acentuada e tal Mas eu vou com essa aqui mesmo, beleza? O nome do nosso Tiranossauro vai ser Rexona, beleza? E bom, vamos lá Muito bem, já estamos aqui jogando com o nosso Tiranossauro Rex Lembrando que esse mapa que eu estou jogando é novo e é um mod, tá? Então, praticamente está todo mundo jogando aqui Então, ele é um DFMAT, então por isso que a gente está adulto E tem uma área aqui no mapa que está cheio de dinossauro concentrado Todo mundo se atacando e tal Mas é realmente assim porque o Tiranossauro demorou muito para crescer Então por isso que eu escolhi este mapa, tá? E bom, vamos lá, vamos sobreviver aqui o nosso Rex aqui Que eu estou muito feliz de jogar com ele Olha o som dele Nossa, muito bonito Um dinossauro muito esperado, né? Devia já ter lançado há muito tempo, na real Mas aí veio o da esperança do lugar dele Bom, vamos lá Vamos apertar aqui para demonstrar a nossa HUD E apertando o M aqui no mapa Você vai ver aqui que não é um mapa muito grande Beleza? E se você joga Pet of Titans e quer saber onde encontrar jogadores A maioria das vezes você vai encontrar jogadores nessa área aqui, ó Porque aqui é o centro Você vai chegar aqui e vai ter uma vária concentração de dinossauros aqui Então, só você vir para cá que vai ter muitos dinossauros Eu, inclusive, vou fazer isso Eu tenho que virar Na real, isso Pronto, eu tenho isso Nessa direção Tem água, né? Não tem que atravessar aqui essa água Então, vamos lá atravessando E bom, pessoal O Pet of Titans, esses dias aí para trás Lançou aí uma grande atualização do jogo Uma beleza que, além de tirar o nosso Arorex Também lançou aí o Pet of Titans para os consoles, né? Que são aí os jogadores No videogame, né? E realmente foi uma atualização muito grande Opa! Tem um Stegosaurus ali, ó Foi uma atualização muito grande E realmente, tipo Quase ninguém conseguia jogar Devido... Devido a muita gente Ao mesmo tempo Tentando entrar nos servidores Que os desenvolvedores tiveram que fazer Manutenção Para o pessoal poder jogar Só para vocês verem como que Que foi tenso O Arorex e os consoles Bom, eu quero pegar aquele Stego Lembrando que, novamente, é Deathmatch aqui Assim, de box Então, a partir do momento que aquele Stegosaurus morrer Ele não vai ficar para a carcaça Isso aqui é para a luta mesmo Se não, a gente vai ficar crescendo Um mapa muito grande E não vai encontrar ninguém E aí vai ficar um vídeo muito sem graça Aí, vamos, 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 vamos Rápido, rápido, rápido Ele está paradão ali, ó Está paradão Vou deitar aqui Bom, que eu sou verde Estou camuflo aqui Calma, calma Dorme, dorme Vou botar ele para dormir Que vai recuperar mais rápido a histamina E o Stego está congelado Não faz nada Muita calma Vai, vai Oh Ele sumiu Filho da mãe Atravessei aqui à toa Caramba Agora, a gente foi trollado, mano Ah, não, mano Meu Deus do céu Deixa eu ver onde que eu estou indo É, está certo Nossa Finalmente cheguei Já estou vendo a galera toda ali na frente Tem o Eutriceratopo bem ali Caraca E bom, se você aí ainda não jogou com o Tirar no Saru Rex Saiba que aqui no Pet of Titus Eu vi alguns amigos meus falando Que ele está batendo de frente com o Giganotossauro Está vencendo o Giganotossauro Tá Você não sabe O Giganotossauro é um mod do Pet of Titans Beleza Então Para você ver como que esse bicho está forte Tá E lembrando que esse mapa aqui é novo O nome dele é New Era Nova Era no caso E é um mapa que Para jogar de Rex é horrível Por causa das árvores Se travam o tempo todo E olha a chacina Que está acontecendo nesse momento Vários dinos machucados Eu acho Olha o Spino Olha o Spinosauro Olha Olha Meu Deus O problema É morrer aqui E nascer lá longe Ó Vem de graça Não estou de graça com você não Ó Meu Deus Olha os bichos subindo lá em cima Por que não tem como subir lá embaixo Olha Caramba Meu Deus Bom pessoal Tá subindo aqui ó Quero subir também Vamos subir antes que eu seja atacado por algum dinossauro Como é que sobe aqui? Não Ah aqui ó Aqui Opa Calma Calma Aqui Opa 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 Calma aí tirar o anossauro Eu não quero pisar em você Ai 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 Cai Nossa Vou acabar quebrando a minha perna ainda Não tem um lugar mais fácil não Saudações Ao rei Dos dinossauros Nossa Olha isso A chacina acontecendo ali embaixo Eu aqui de camarote assistindo Olha só Lagarto tirando o rei Tá só assistindo Olha a chacina Eu tô com medo de entrar pessoal No meio da briga Porque eu morro muito fácil Eu sou ruim nesse jogo Mas vamos Eu sou muito ruim no Pet of Tartars Mas vamos tentar Vamos tentar agora Tem como eu subir Descer por aqui Vai economizar meu tempo Não Não tem Vou acabar morrendo Sou filho Nossa Não leve dano Nossa Eu sou rei Eu sou rei Eu sou rei Ó Ó os pequenininhos ali ó Ó que vontade Vou assustar Não vou assustar não Porque Daqui a pouco Eles vem tudo me grudando Tirar um solo Tem um giro horrível Pra lutar assim Tudo bom meus queridos Bom com você e você Olha só Que bonito isso aqui Ó isso aqui tem um ski padrão Igual a minha Só tem tiranossauro rex aqui Só tem rex Nossa Uma super população De tiranossauro É isso mesmo Pessoal Chegou aqui Dois Anodontossauros E começou a atacar Todo mundo E agora Eles estão agachados Sendo que agachados Eles não são Não conseguem É ser atingidos Por causa da Da proteção Que eles tem Olha só O pessoal Tudo tentando acertar ele Eles nem tinham Ah meu Deus Olha isso A vantagem Olha o carnotauro Eu pego Eu peguei Nossa Quase que eu peguei Sai daqui Não Não Nossa ele me deu um olé Cuidado aí amigo Vou morder Ah Sai daqui Mordi 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 de novo Mordi Duas vezes Morreu Boa E o pessoal Ainda está tentando Pegar o cara Meu Deus Vai morrer Tentando Caramba Olha isso Estão tentando Ih Tem tirado A lanção do Rex Impostou aqui Amigo Amigo ou não Eu acho que Sei Mas ó Estão aqui Na fé Que vão conseguir Deixa eu tentar Deixa eu tentar um pouquinho Toma 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 Ai sai Foi minha vida É Não Não tirou muita coisa não Tá tranquilo Caramba Tá chegando Outro tirado Nosso do Rex Ali Tá ficando de noite Ai Não 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 Ai Morde Eu vou morrer Ai Eu tô morrendo Eu vou morrer Ai Ai Vira Vira Não Gente Não é eu O impostor É ele O impostor Poxa Pessoal Mas bom pessoal Esse aqui foi o vídeo de hoje Beleza Não se esquece De deixar aí nos comentários Se você quer que eu traga mais Pet of titans Aqui Nesse mapa Do deathmatch Beleza Tem muitos dinossauros Ai pra gente poder testar Beleza E é claro Se vocês quiserem que eu jogue mais Com o tiranossauro Rex Também Deixa aí nos comentários Beleza Muito obrigado ai Por terem assistido Beleza Novamente ai Trazendo o pet of titans Pra vocês Sempre que tem novidade Eu estou trazendo aqui pra vocês Então muito obrigado ai Por terem assistido Valeu Até mais E tchau Tchau Tchau